Vou ter aliados amigos com respeito ao dinheiro público. Secretário de Dereiro do Palombo vai ter que cumprir o dever e o compromisso. Ele é meu amigo na minha casa, na prefeitura, ele é o secretário do povo. A primeira coisa para que esse dinheiro dê com respeito é acabar na corrupção. É tirando o direito dos maiores, dando o direito dos menores. E não tenha dúvida, agindo da maneira dos meus pensamentos, a maneira dos meus pensamentos. Sou amigo de todos, não sou barco para ser andado e pegado pelo bico. Penso antes de tomar minhas decisões. Nunca gostei de dizer sim para depois dizer não. Penso muito para dizer, porque na hora que eu dizer sim é sim, não é não. Respeito todos os meus amigos, digo todos os dias, e vamos chegar lá que Deus quer. Agora, quem trabalhar comigo vai ter que ter respeito ao dinheiro público. Porque comigo, no meu governo de município, não é uma pequena corrupção.